Ai, que negócio Continua vindo a live do mano lá de Free Fire Pô, o cara é mó quente no Free Fire Isso, tudo fraco, fraco, fraco Defesa que o pai tá chato Sim, mas não é isso aí, doido Defesa que o pai tá chato Ah não, velho, eu já sei, eu já sei o que tá faltando pra mim ficar bom, meu louco Para a família Agora eu tô Mac Chama, acabou, agora eu peguei a vibe Agora eu entendi o sucesso Acabou, se não for isso é o Quito Agora tá Mac, tô no auge Pô, na moral, esse jogo aqui nós vai ganhar lane E eu vou ficar assim Mac, 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 Mac É, mas mó desumilde, depois que virou o melhor streamer O maior streamer do Brasil, nem responde mais Bem que o Yoda falou no vídeo dele lá Aí a gente já lança o vídeo Do baiano, carregamos o Juke Tô motivado, meu mano E aí? Cara, seu farão não tá ouvindo aqui não, pera Não tô ouvindo porra nenhuma Pelo amor de Deus, meu mano E aí, qual foi, baianinho, porra esse mano aqui? Level 2, level 2 Isso Nossa, mano Tomei um susto com essa banderola, tu viu? Eu vi, caiu aqui né Eu achei que era gank já Hahaha, eu também vi Rapamente eu louco aqui já Se esse mid morre, mano Eu posso subir daqui a pouco Eita, que isso, meu mano Calma aí Uh, perdeu Haha, otário Se liga nesse 3 aí então Mas Pô, próximo combo eu vou matar ele, mano Se ele não for dar Caralho Caralho Meu Deus Morreu Que? Morre, corre, velho Morre, corre, velho Morre, corre, velho Não, você acha que eu mato os dois botafel ou não? Não, eu acho que tem shield Que? Você tava de gay knight? Mas eu não tinha range pra dar, né? Que? Desumildou, mano Caralho, vocês virem aqui, velho Ai, eu quero muito matar ele, velho Ai, eu quero muito matar ele, velho Só precisar dar pra frente o moço Combo, combo, dale, dale, flecha Não, deixa eu voltar Não, não, isso aqui é nosso Isso aqui é nosso Deixa eu voltar aí, é nosso Nossa, nem fudendo Tô colando aí, hein Tô aí Brota, 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 brota Será que dá? Aham, vai vai ficar, vai vai ficar Como ela, a gente vai ficar Como essa puta, galera Como essa puta, galera Eu vou nela, eu vou nela Ouro Que? Marinho Por quê? Tá saado, tá saado Agora eu tô indo aqui, gente Eu fiquei aqui pra fazer essa porra Que doente pela merda agora Pô, calma aí Eu tô meio vigiando Mano, eu tô com mais farm que esse vagabundo Tô chegando aí, hein, Pim Tem ignite em 10 Esse cara já morre já, hein Agora eu dou ignite, você confia ou não? Tô meio com medo agora Olha, Elise, pingando Ah, Elise sabe a gente tem que encampar Pelo amor de Deus Você viu pimenta aqui no bote? Mano, os... Os caras... Ô baianinho, os caras querem me pegar aqui, mano Tá entendendo pra matar esse cara? Eu vou, hein Mano, calma aí Ah, ele não tá nem farmando, pô Com medo, tá vendo? Só tem... Ó, ó, ó O quê, o quê, o quê? Elise tá longe Não, torcei, torcei Nossa Senhora Mais... X vídeos Não, é x vídeos total, velho O cara tá lá Nice, só que full pressão mídia Parece só dar aquele roaming bot, né? Eu queria daivajar insta Que que cê acha? Daivajar insta? É o último Eu não tenho essa confiança não, meu mano Foi mal Melhor ficar... Fazer um beijão com arroz aqui, pô Depois eu vou tomar o ult do nautilus A caixa vem voando Ó, o bot subindo Voltou por queijo, cara Não voltei não, cara Ele fechou em mim Tá louca, velho Surtou Pô, Elisinha tá tomando um pau, hein, cara Que porra é essa? Pim, tá muito atrás, hein Tô chegando aí por trás, ô, Pim Talvez esses caras não morrem insta Mano, essa Elisinha aí tá criminosa, hein? Se tivesse o Pimpe Johnson na jungle, pelo amor de Deus Meu amigo Aí a gente já tinha perdido Que zoeira Vai te falar Vai te falar? Não, tô jogando aqui Mas, pô Tempos de fome, meu mano Ô, eu vou fechar a gomizão nessa aqui, fi Vou nessa caixa aí, viu Eu rio Celaro falou Nossa, eu já tô vazando Eu acho que eu tô morto Só corre, só corre Caralho, mano Essa Riven, essa vai Corre, baironinho Que cê, meu mano Eu já tô correndo de draught Pode ir, Juqueira Na caixa? Dale, dale, dale Na caixa, na caixa Já mata os dois Eita porra Vou botar esse vagabundo aqui Que o cara aqui Viva de alça Robô Nossa, tem um redão, fi Já vou de assalto aqui Ó o Zilin aqui embaixo, viado Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Ó Vai de verde, ó Ih, olha lá, caralho 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 Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ah, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Que que é isso? Ah, foi lá, então, ó, tanquei Tanquei o Greg Ó, dá pra virar isso aqui, não? Caralho, vai lá, bravo Ah, vai, 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 vai Ah, vai tá querendo me lutar O topip, o topip da Ignace nessa puta Eu vou nela Tudo nosso, tudo nosso Tem ult Ih, só sai aqui Moe eu Não vai, não vai, não vai não Foi mesmo Ai, meu Deus, eu voltei Abre a xereca, Bibi de Oro Vou tacar isso Vou tacar isso Não conseguiu lutar ninguém Pô, deu bom ainda Ainda mata, ele não tem ulti Será que ele não tem? Só não deu certeza não Caralho, que maduro foi esse? Ah, filha da puta Ai, velho Caralho O Flash 2 Sei lá o que você fica Que você matou, velho Emocionante Qual é? Vamos top lá Elise, vem top com nós Quebrar o turret Ó, o jungle vai formar o bot side Enquanto nós tá top, bairinho Já vou como? Na jungle dela, foda-se Não vou dar cara lá sem cover não, mano Mano, cu Ainda vai ter um cara ali na fog, ele esperando Ah, não vou, mano Não vou morrer por 2 milion não, hein? Eu tô com o W aqui, hein, mano Oi, esse nautilus aqui, viado Tem o nautilus, pega, pega e escuta Ele morreu? Ó, a gente ganha ainda esse cara Dado com a Riven Eu tiro ela, hein? Ué, eu tiro ela Dolei, dolei Eu pego a Riven, pego a Riven Peguei Não Que isso, viado? Ó, a Xereca, a Xereca, a Xereca Deus, 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 Deus W2, W1 Eeeetum, meu Pelé Eu acho que o Baron Azedon O Tzina tem TP Porque, mano, a Elise tá no... Ó a Riven aqui Mata a Riven Riven, 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 Riven Vamos embora Não, 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 é só o Yavin, não é a torre Pelo amor de Deus Ah, ok, vai... Ah, vai se foder, velho, falou Sério que ele quer levar essa torre, mano? O cara falou aqui Nego quer botar pra jogar Flamengo Contra pra essa luta aí Tá louco, esse skin é muito pica, né, mano Caralho Ai! Mano, eu tenho um loot, velho A gente mete o louco aqui Dá pra dar pra esses caras Quer subir e fazer o berimbolo aqui nesse midi aqui? Riven tá bote, Riven tá bote Ah, ele tá FK, não Ele tá jogando Relaxa, relaxa Eu colo aí Só vai, vai de bem Só vai, vai de bem Ai, meu Deus Se o triunfo proca eu mato todo mundo, velho Ai! Nossa, que tinha a última Vou colar na Yopi É nosso, é nosso Ai, ai, ai Tomei tudo Vai, PIP! Acuda-se Tomou a chapuletada Se foder, mano Meu moleque só tem quatro balas no revólver Ah, jogo easy Pai Sandu tomou um... Pipoco Pai Sandu nem com o juiz Levava esse Eita, rapaz Olha lá Uh, bons olhos Ótimo Tira, vai, tira Aí não dá pra brincar com a bola na área, velho Porra, tanta sacanagem Tô brotando, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra mim Pra mim, vai ali Eu salto Tem jogo aqui, é nosso, é nosso, é nosso Olha lá, vai Olha lá, vai, 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 vai Olha lá Pelo, hein Pelo... Aí, essa Riven aí Pelo, mano Pô, dá pra pegar esses bobos, hein Aí, Baininho, se pisar, se pisar, se pisar Tô brotando, tô brotando, tô brotando rápido Não Ué, como assim? Se der uma shurikenzinha pra eu travar eles Chutou, chutou Brinde, 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 brinde Ó, vai ter drag barumim Pô, a gente pode ir de criação de conteúdo aqui Pô, eu acho que tem bloqueio pra tu, pô Olha lá, olha lá Que isso, e a criação de conteúdo Meu Deus do céu Tão tra-hard Tão tra-hard Tão fazendo, metade 7K 5K É nosso, Thiago É, já, já Só botei medo no valor O cara tem um tra-hard mesmo, hein Puta que pariu Já quer resetar, capitalizar, botar Já quer resetar, capitalizar, botar Já vou resetar aqui Isso, mete 3 pink na bag aí pra garantir É só duas agora? Eita, rapaz É que eu não sou mais pro player, não tô antenado Pô, sentei 3% errei de campeonato Pelo amor de Deus, para no auge, né Filha da puta, tem visão? Como? Vou dar um ali nele Ai, meu Deus Foi sem querer, foi sem querer Foi sem querer que não faz isso não Ai, tá extraindo o máximo, hein, Juqueira Lime Eu posso tirar o... Eu posso tomar o 5 ali e a gente dá Ou a gente pode tra-hard Que pegar os 3 de Nib E bufar todas as waves, né mano Os caras tra-hardaram até agora, agora quer exalhar Não, agora espera um minuto até chegar a wave Não, aí também Pô, aquela torre ali do Nexus já caiu já Pelo amor de Deus, velho Nem SKT faz isso Eita, rapaz Caralho, foram mais Agora, pra não voltar esse vagabundo não E essa caixa aí, esses malucos aqui, porra E esses malucos aqui Ai, meu Deus Que isso? Nossa, nem saí na foto, velho Atacai, atacai Vou dar a bunda Eu vou, então Eu vou Eita Easy, porra A YouTube Valeu, rapaziada Se cair na fila aí de novo Só pra tá Dale Tamo no auge em Bahia não Você quer discord ou quer ficar aqui mesmo? Agora que eu já aumentei o volume aqui tá igual, tá ligado? Eu vou aumentar um pouco o seu Eu vou abaixar a música e aumentar a do PC Bora, 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 bora Bora, bora, bora